Olá! O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina apresenta mais um capítulo do seu programa Saúde é Tudo. Toda terça-feira, às 21 horas, esperamos você para o lançamento de um novo episódio. Venha com a gente! Legenda Adriana Zanotto Inicia hoje o segundo ciclo do Saúde é Tudo. Recebemos aqui hoje Prudente Melo, da Faculdade SESUS, que também é conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça para desenvolver conosco o tema Saúde Social e a redução da maioridade penal. A violência tem sido uma das maiores causas de morte na sociedade e nós pretendemos tratar aqui hoje sobre os aspectos e a forma que a sociedade tem encontrado de resolver, de encaminhar essas demandas para o dente. Reduzir a maioridade penal é uma alternativa para reduzir a violência no nosso país, na sua opinião? Particularmente eu acredito que não. Primeiro porque se nós olharmos as origens do que está envolvendo a própria questão da violência, nós temos que nos remeter a uma elite que dominou e domina esse país e que por 300 anos escravizou. Essa escravidão que se estabeleceu por 300 anos, ela também gerou desigualdades sociais, desigualdades que se colocaram e se colocam dentro da sociedade brasileira. Então se nós olharmos essas desigualdades e olharmos inclusive os dados que se colocam como elementos, nós vamos ver que o processo de exclusão, o processo de desigualdade social é o motor inclusive de parte dessa violência. Se nós olharmos inclusive o aspecto que essa população de jovens, de 21 milhões que se situam até a idade dos 18 anos, essa população, menos de 1% é que cometem crimes, então sim considerados crimes violentos ou crimes de morte. Então é um número muito pequeno da população versus um número muito grande que alcança de mortalidade dessa mesma população nessa faixa etária. Então, um, esse fato dessa elite que de certo modo por 300 anos escravizou, é a mesma elite que quer não incluir uma determinada população e não quer ver os seus sendo julgados. Não pensem que eles querem que os outros sejam menores, porque vamos ver se os filhos daqueles que atropelam determinadas pessoas, como de filhos políticos, autoridades, se eles vão para a cadeia, ou aqueles mesmos que pegaram e botaram fogo em índios. Quer dizer, os deputados, sejam homofóbicos, sejam evangélicos, sejam isso, sejam aquilo, não estão pensando nos seus filhos, porque os filhos deles não serão com certeza esses menores julgados e colocados no sistema carcelário. Que dificuldade é essa que há de entender que a violência tem uma origem, tem uma origem social, tem uma origem familiar e que existe um quase abandono de todo o aparato público em torno dessa questão? Me parece que é muito mais coercitiva a intervenção do que realmente sócio-educativa. Eu acho que ela não tem nada de sócio-educativo. Vamos começar, até o Elisa dizia para ti, o Nietzsche fala que a visão não é uma visão de justiça, mas uma visão de vingança. Eu trato essa possibilidade como eu vou me vingar frente a isso. Então essa política é uma política de novo, de tirar da esfera, da visibilidade dessas pessoas. Elas colocar dentro de um sistema que você vai acercá-las dentro de um processo de exclusão. É uma política absurda. É um comportamento de eu quero ter coisas, eu quero exercitar o direito de ter, eu não quero dividir com os outros e aqueles que possam prejudicar, inclusive eu tenho que excluir, eu tenho que eliminar. O capital, o nosso modelo econômico tem algo a ver com isso? Totalmente. Todo o processo econômico está implicado. Então se a gente for ver a visão neoliberal, inclusive do ter e não mais do ser, se nós formos olhar exatamente os dados que refletem, 95% de quem está dentro dessas, hoje incluído, desses menores e medidas sócio-educativas, 95% são homens. Prudente te convida então para assistir uma entrevista feita por Ana Luísa Lucena e Paula Guimarães. Convido também o público para assistir, junto ao Centro Sócio-Educativo de São José. As meninas entrevistaram um menor na condição de internação nesse centro. Vamos assistir. O chamado Centro Sócio-Educativo, o CASI, foi construído no mesmo lugar do São Lucas, aqui em São José, e inaugurado em setembro do ano passado, com o desafio de ser um espaço totalmente diferente do antigo. O chamado Centro Sócio-Educativo, o CASI, a capacidade para 90 adolescentes, 70 em regime de internação permanente, já com decisão judicial e 20 em regime de internação provisória. A equipe técnica de saúde é composta por três psicólogas, três assistentes sociais, um coordenador pedagógico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e um dentista. A saúde física e mental dos adolescentes é prioridade neste centro? Sim, nós temos um local para o adolescente que recebe tratamento, hoje nós temos uma enfermeira, nós temos auxiliar técnica de enfermagem, e estamos aí para o próximo contrato, para que um médico também esteja aqui tratando os adolescentes, a parte física. A parte também psicológica, mental, nós tivemos um pouco de dificuldade, e temos ainda um pouco de dificuldade com a rede municipal aqui, mas nós já avançamos bastante. Espera que hoje a gente teve alguns, já uns três ou quatro adolescentes, que utilizaram a rede aqui do município e que tem tido progresso. Os internos recebem cinco refeições por dia. Geralmente, durante as refeições, os adolescentes podem assistir televisão. Depois da ceia da noite, cada adolescente fica trancado na cela, num espaço com uma cama e um banheiro. Durante o dia, eles participam de aulas com professores da rede estadual de ensino e de atividades esportivas, coordenadas por um professor de educação física. O centro não conta com ações culturais artísticas e oficinas regulares. No centro socioeducativo, a gente acredita que tem que ser um espaço onde o adolescente tem que deixar a sua correria da vida dos atos infracionais, onde possa possibilitar para ele escolarização de qualidade, oficinas profissionalizantes, que a gente realmente sabe que tem muito que melhorar nesse sentido, oferecer cultura, lazer, ou seja, um espaço como se fosse um espaço de internação. Ele fica aqui fechado, a medida dele é de regime fechado, mas que ele tem acesso a todas as atividades, cultura, profissionalização, para sair daqui encaminhado. Entrevistamos um menor que está internado há oito meses. Com 12 anos, teve seu primeiro conflito com a lei. Recentemente, sofreu uma crise de choro. Minha mãe tinha morrido quando tinha 11 anos, daí eu entrei no crime. Com 12 anos, eu entrei no crime. Matei um já... Mas por esse motivo... Eu fiquei com raiva. Eu via direto, porque eu moro nas favelas, eu via esses caras vendendo droga. Daí quando a minha mãe morreu, eu entrei nessa vida aí. Peguei, daí eu não parei mais, né? Só fui parar agora que eu estou preso, né? Se não, nem sabia se eu estava vivo agora ou estava morto, né? É ruim estar no crime? É embaçado, né? É ruim. Porque agora vai que meu filho nasce, agora está, nasceu, vai e cresce, fica nesse crime aí. Agora eu dei, eu vim visitar ele aqui, né? Na embaçada, né? Que ele ia ficar de boa. E se fosse para fazer um curso, assim, qual você escolheria? É um curso de eletricista, esse bagulho, assim, né? E por que não? É, lá... Eu estou vendo aí com eles aí para arrumar minha carteira de trabalho, né? Que eu estou sem agora. Vamos ver se eles arrumam um trampo aí com meu pai ou com alguém. Porque eu tenho que sair daqui com algum serviço, né? Porque eu não vivia com meu pai. Fazia uns dois, três anos que eu não vivia mais com ele. Eu vivia lá em Capema daí. Eu saí ao Delcai lá em Capema, eu fui preso. Fazia um tempo que eu não via ele. Pensou que eu estava até morto. Fazia uma cara que eu não falava com ele. E daqui para frente, como que vai ser? Daqui agora, quando eu sair trabalhar com ele, achar meu filho e seguir minha vida, né? E você acha que vai ser fácil? Fácil não vai, né? Porque nós somos pobres, né? Sempre tem um sofrimento na frente, né? Tem que sofrer para saber como é que é o bagulho, né? Então, Prudente, após nós assistirmos essa matéria e ouvir a fala desse menor, que está nesse momento de tratamento e recuperação de uma condição social, e ele refere, me chamou muita atenção, porque ele fala muito em sofrimento na sua fala. Perdeu a mãe aos 11 anos, né? A perspectiva de futuro dele é trabalhar com o pai de pedreiro, né? Várias vezes repetiu a questão do sofrimento na sua vida. Então, me parece que tem toda uma construção, né? Uma origem, um histórico que precisa ser considerado. Você acha que a forma que essas pessoas são tratadas nesses centros de recuperação, né? Eles dão conta desse fenômeno? Quais os dados você tem de índices positivos, então? Veja, primeiro é importante a gente voltar aos dados do IPEA, né? O IPEA diz que 95% das pessoas que estão no sistema socioeducativo são homens, né? Desses... Sejam homens negros jovens. 66% são extremamente pobres, então vem de uma pobreza muito grande. E 60% são de origem negra, ou seja, voltamos à repetição daquilo que anteriormente falavam, de um processo de exclusão decorrente de um processo capitalista, de um processo de exploração, de tentar como excluir, seja para os morros, para as favelas, seja para os sem-terras, deserdados, seja todo esse horizonte daqueles ex-escravos. Essa é a verdade que está colocada. Uma elite que tenta impor um modelo para, de uma certa forma, trazer um gravame ainda maior a esses jovens. Quer dizer, além do que, nós temos ainda outros elementos. 30% dos jovens que entram para o sistema socioeducativo são recuperados. Então, você tem uma recuperação de 70%, apenas 30%, desculpe, vão, retomam o crime. Ao contrário daqueles que vão para o sistema penal. 70% voltam à criminalidade. Agora, imagine ainda, por último, você não está colocando homens com homens dentro da cadeia. Você está colocando jovens com homens. Você está colocando pessoas que ainda não tiveram a sua formação ainda... Completadas. Completadas. E sujeitas a toda sorte de violência e arbitrariedade. Então, de fato, do meu modo de entender, de fato, essa é uma medida. Que é uma medida para colocar o filho dos outros. O filho daqueles que você quer ver excluído. Daqueles que têm o poder de fazer isso dentro do Congresso Nacional. Mas que não serão vítimas na prática dessa realidade que pretendem impor a esses outros. Podemos fazer uma leitura, então, de que esse modelo, da forma que trata a sociedade, ele é um modelo excludente e um modelo também, me parece, que extermina algumas... Tenta, pelo menos, eliminar algumas realidades sociais de um jeito absolutamente distorcido. É, ele é um modelo de interesse do capital, violador de direitos humanos, contrário, no meu modo de entender, ao processo de construção da dignidade humana. Porque a dignidade humana, dentro desse modelo que a gente pretende, de construção civilizatória, é o que nos afasta da barbárie. E aí o que está nos aproximando de um projeto de barbárie, e não de civilizatória. Muito obrigado pela participação, pela presença. Uma maravilha, uma delícia te entrevistar, Prudente. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Saúde é Tudo. Elisa, muito obrigado. E aqui a vocês do Desacato, por construírem um programa tão importante como esse, de interesse fundamental para a sociedade brasileira, porque põe em xeque, inclusive, valores dessa classe dominante. É um prazer e quero dizer que eu fico, assim, extremamente feliz de participar de um programa como este. Obrigado. Obrigada, gente. Lembrando que o Prudente Mello é presidente da Faculdade SESUS, que também é conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Então, alguém que está absolutamente aqui habilitado para contribuir conosco nessa discussão. O Saúde é Tudo volta no segundo bloco com a psicóloga Yara Horniki, da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia. Até já! É importante todos os companheiros que compareçam às reuniões ao qual trabalham os setores da Anvisa, NSS e Ministérios de Saúde. Ativo, aposentado e pensionista. Vai ser eleitos, delegados de base, servidores ativos da NSS, Ministérios de Saúde e Anvisa e representantes aposentados dos municípios localizados no estado de Santa Catarina. Sindipreves. Um sindicato forte conquista mais. De volta com Saúde é Tudo. Hoje, discutindo a saúde social e a redução da maioridade penal, recebemos aqui, no segundo bloco, a psicóloga Yara Horniki, que também foi psicóloga, hoje é psicóloga aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde atuou como profissional e hoje compõe o Conselho Regional de Psicologia aqui de Santa Catarina na Comissão de Direitos Humanos. Te convido, então, Yara, a assistir às entrevistas feitas por Ana Luísa Lucena, a psicóloga Vanessa Borges, da Central de Penas e Medidas Alternativas, e também a juíza Alexandra Lenzi da Silva, da Vara de Execuções Penais. Hoje em dia, nós temos um alto índice de reincidência em São Pedro de Alcântara, que é o complexo penitenciário do estado de Santa Catarina, o local onde abriga os presos com maior perigo, mais periculosos do estado, e esse índice é de 80%. Então, se a gente quer colocar esses adolescentes lá para ter um índice maior de reincidência, para ter a violência, ela não vai ser combatida dessa forma, colocando os adolescentes na penitenciária para cumprir pena no regime fechado ou no local do regime semiaberto, que são as colônias penais, onde temos aqui em Palhoça, temos que criar políticas públicas fora do sistema carcerário e dentro, fora para acolher esses adolescentes que hoje em dia, infelizmente, estão sendo acolhidos pelo mundo do crime. Hoje em dia, uma criança de 13 anos, um adolescente de 13 anos de uma comunidade, recebe uma arma de fogo. Que sociedade é essa que leva as pessoas para o crime tão cedo? Então, é uma sociedade que não proporciona oportunidades para esses jovens e para essas famílias, né? Então, essa é a sociedade que a gente vê, onde a gente tem um déficit de escolas, onde a gente tem um déficit de projetos, onde as famílias não são amparadas nas suas necessidades para criarem os seus filhos, a desigualdade social, a distribuição de renda. Essas questões é que precisam ser trabalhadas previamente, a gente precisa trabalhar na prevenção à criminalidade, e não somente na legislação, onde se criam leis, mas não se efetivam. Já existe uma lei, já existe o ECA, ele só precisa ser efetivado, não precisamos criar novas leis para reduzir a criminalidade, precisamos sim, é criar oportunidades para esses jovens de se desenvolverem junto das suas famílias, para não entrar no mundo do crime. Então, Moeara, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. A gente sabe que o Sistema Conselhos tem discutido amplamente, e há muito tempo, essa questão da redução da maioridade penal. como é que você vê esse projeto, quais as chances desse projeto passar na Câmara e no Senado? É provável que passe na Câmara nessas primeiras votações, mas vai depender bastante da articulação política para o mal ser um mal menor. Fala que a sociedade se envolver nisso. Se envolver nisso, está havendo uma mobilização nacional, a discussão é muito ampla, muito espalhada por todos os lugares do país, sobre a discussão sobre a maioridade penal. Esse projeto mais irresponsável de baixar a maioridade penal como uma medida para conter a violência e tudo, isso aparece e surge, ressurge, porque ele sempre teve presente, ele ressurge no momento de enfraquecimento da esquerda, do PT, do próprio governo Dilma. E, diante de uma campanha de mídia, de desconstrução da esquerda e do PT, é muito forte, diante das manifestações da direita, que foi para a rua, e de coisas anteriores, quando a gente via muitas reações às violências que ocorrem na sociedade, reações de certa forma espontâneas, de certa forma estimuladas pela mídia, onde houve linchamentos, houve situações que ocorreram no ano passado, ano retrasado. Então, você tem um percurso, assim, de acirramento de posições em que deu espaço para essa discussão ter esse caráter que está tendo hoje, que é um caráter de vingança. É, o Prudente já falou no bloco anterior, né, de algo vingativo, né? Vingativo, né? E, principalmente, desconsideração do diferente, do outro, do necessitado, de que nem sou eu, não sou eu. Eu não estou no jogo, né? As pessoas nunca se colocam dentro desse jogo. E de uma história, desconsiderar uma história, porque uma vez que você acabou de colocar, né, teve todo um histórico de construção popular, principalmente quando se refere ao Estatuto, né? Então, o Estatuto surgiu numa discussão nacional, uma ampla discussão nacional. Por isso mesmo que ele tem esse caráter de uma lei, de uma legislação avançada, avançada, até mais avançada que muitos países da Europa. E a gente está entrando numa política de retrocesso sem ter avaliado o que tem de errado no Estatuto. Porque não está se permitindo uma discussão nesse sentido. De aprimorar a discussão, de avançar a discussão. Não é uma discussão, não é um debate em que a Câmara ouve e legisla em cima. É um debate em que a Câmara não ouve, ela tem as suas posições, posições acirradas e, na maioria das vezes, a meu ver, oportunistas. Com oportunistas e conservadoras também, né? Dogmáticas, inclusive, com bancadas aí que tendenciam. A gente tem um casamento perfeito, assim, né? É bancadas reacionárias, momento político de insegurança, né? E a mídia com uma campanha avançadora em cima da esquerda. Uma campanha derrotista, uma campanha de que o país está ruim, né? A gente até o ano passado vivia num país que tinha conquistas e hoje a gente vive num país que tem uma crise econômica terrível e que estamos perdidos, né? Então, essa é a posição que a grande mídia passa. E eu acho que é nisso, nesse rol, assim, de situações, é que a gente acaba vendo essa discussão rolar sem nenhuma reflexão. Eu fico aqui bastante curiosa, né? Embora eu faça parte também dessa construção desse olhar, né? Tenho aqui as minhas considerações, mas eu fico aqui muito curiosa para saber como a psicologia, em geral, tem tratado essa demanda, como a psicologia vê esse momento atual e de que forma podemos, então, contribuir para a alteração desse cenário, que é um cenário, no mínimo, preocupante, né? De retrocesso. A psicologia, ela foi convocada pelo ECA para trabalhar na justiça. Não existia, praticamente, psicólogos no tribunal de justiça. Os psicólogos que existiam eram contratados de fora do sistema. E eles começaram a contratar, fazer concursos públicos para a contratação de psicólogos através do ECA. Então, a presença da psicologia dentro do sistema judiciário, ela surge muito ligada à militância pelo ECA. E a gente atuar dentro do tribunal de justiça é já uma situação de embate. E é importante aliançar essa militância pelo ECA a garantia de direitos dessa faixa etária dessa população. Que me parece que a tendência é tratá-los como adultos, como se estivessem prontos, como se estivessem formados e como se não tivessem um histórico social de vulnerabilidade. Então, mas justamente a psicologia surge como um direito do adolescente de ter um atendimento psicológico e social diante do judiciário. Então, não é uma... É uma necessidade colocada pelo ECA. Então, surgiu assim. E foi nesse desenvolvimento da prática do psicólogo lá que eu acho que a própria psicologia cresceu muito nesse seu olhar sobre como se desenvolve uma criança, como se desenvolve uma adolescente, como que ele aprende. Então, na medida que a gente trabalha com garotos e garotas, autores de ato infracional, que estão diante do sistema, que são julgados, que são encarcerados também, porque dentro do sistema tem uma região fechada também. E a gente já teve, durante a história do ECA, a gente já teve situações de rebeliões violentíssimas dentro dos presídios, que na época a gente podia até dizer isso mesmo. O presídio da imigrantes, a FEBEM da imigrantes, era terrível o que aconteceu lá. Que marcou a vida de muitas crianças e adolescentes. Marcou a vida de muitos e marcou a vida de nós, profissionais também, que trabalhavam no sistema. E que a gente assistiu aquilo, de como um menino entra dentro do sistema e sai morto. E se não morre lá, morre depois. Eu assisti um menino que morreu no Mangue, em Santos, correndo de polícia, ladrão, de polícia, bandido, de polícia, traficante. E ele tinha dois anos que ele tinha começado a se envolver com o tráfico. Então, essa situação dele, de repente, foi muito rápida com o menino. Foi destruída. E essa... Quando a gente acompanha os meninos, a gente percebe que o aprendizado do menino do certo ou errado, do que fazer diante dos problemas que a vida coloca, é um processo. Isso. É um processo que vai... Ele vai aprendendo na medida que ele erra e que ele acerta. E esse... E que tem estrutura para isso. E depende do que é que ele traz para isso. Isso. Do que ele traz da família, da escola, dos recursos. Se a gente lida com uma população marginalizada, ele traz muito pouco de bagagem. E aí ele vai ter que enfrentar o mundo, como qualquer outro tem que enfrentar o mundo, para ser homem, ele tem que enfrentar o mundo com aquelas bagagens pequenas, que ele tem, frágeis. Às vezes, é muito precário. Então, o que tem muito entre os meninos é uma valorização da força e da coragem. O certo e o errado é muito relativo. É relativo à vida que ele leva, né? E que eu acho que é difícil da gente julgar. Então, por isso que é um processo. Por isso que demora. Por isso que demora. Por isso que deve ser construído. Por isso que depende do envolvimento da sociedade em torno disso. e que excluir, segregar, não é o caminho. Não é o caminho. Não funciona. E eu acho que a gente devia, nesse momento que a gente está, aproveitar essa oportunidade de discussão do ECA, que eu acho que é o ECA que está sendo discutido, a gente discutir quais são os procedimentos, como estão funcionando as medidas socioeducativas, as tentativas de resgatar os meninos nessa situação de envolvimento com a criminalidade. Sem dúvida nenhuma. Concordo absolutamente com você. Acho que a discussão é essa. O que está dando certo e o que precisa ser aprimorado no sentido de recuperar o que falhou lá atrás. Muito obrigada pela tua participação, Yara. Preciosa discussão. Sempre bem-vinda aqui no Saúde é Tudo. Falando nisso, Saúde é Tudo fecha esse bloco e volta em seguida para fechamento dessa discussão. O sindicato está sempre aberto para ouvir a opinião dos servidores, que podem expressá-la nas assembleias, por escrito, no Jornal Previsão ou, ainda, através dos nossos diretores de base, que são os elos de ligação com a categoria nos locais de trabalho. Sindipreves, um sindicato forte, conquista mais. Hoje o Saúde é Tudo se posiciona diante de um tema absolutamente irrelevante socialmente, que é a questão da redução da maioridade penal. Os nossos convidados discutiram, contribuíram e esperamos aqui que tenhamos conseguido sensibilizá-los para repensar e para refletir a questão da redução da maioridade penal. Diante de tudo que discutimos aqui hoje, me parece que é imprescindível que repensemos o nosso sistema, o nosso aparato de atenção à saúde dessas crianças e adolescentes. Crianças que nascem e crescem em meios e condições precárias e vulneráveis, prescindem, sim, de uma atenção diferenciada. Isso é equidade. Precisamos atentar a esses conceitos. Reduzir a maioridade penal desses adolescentes não representa dar conta ou extinguir uma violência social adquirida em várias frentes e de várias formas. necessitamos, com urgência, repensar a nossa sociedade, ressurgir comportamentos, ações éticas e ações que reverberem, sem dúvida nenhuma, de uma outra forma na nossa sociedade. A discussão de estruturas de atenção adequadas vem muito antes, antecede essa discussão de medidas alternativas, de medidas repressoras e violentas no sentido de combater a violência social. Saúde é tudo convida vocês a refletirem e a pensarem. E também convida a se posicionarem diante desse tema. O que você aí de casa, você que nos assiste nas redes sociais, está disposto a fazer diante desse tema. É a saúde, é o futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes que está sendo discutida. Nós precisamos, sim, discutir o nosso futuro, o futuro dessa sociedade. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto